muito bem vindos a mais um vídeo dessa vez é a parte de casa tem 155 resultados eu peço gentilmente que você já deixa o meu like se inscreva no canal se não foi inscrito compartilhe esse vídeo interaja comigo para sempre receber os meus vídeos na sua página inicial tá bom vamos lá vou passar um pouco mais rápido porque é muita coisa e eu estou pelo celular então demora um pouco mais a passada dos produtos né e aí 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 E aí